Salve, salve, galera do Bora pra Resenha. Boa noite, boa tarde, bom dia. O horário que vocês estão acompanhando a gente. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Hoje com o nosso estagiário número 1, Simonini, representando aqui, substituindo o Rodrigo Fuscaldi. Então, mais uma vez, uma alegria estar com você aqui, Léo. Sempre é bom estar com vocês aí. Vão me dando chance que daqui a pouco eu quebro a perna de um aí e acaba que eu vou ficar titular nessa parada. Esse é o objetivo. A gente gosta de concorrência. O time é forte, o time é bom, então todo mundo tem que estar ligado. E hoje, mais uma vez, com um convidado muito ilustre aqui. Mas antes, eu quero falar pra vocês, dar o like, seguir a nossa turma lá no YouTube, no Instagram, no TikTok. A gente tá em tudo. Twitter, Spotify. Spotify. A gente tá brilhando em todas as plataformas. E o nosso convidado de hoje, filho mais ilustre de Araçai. Acertei, Samuel Venâncio? Filho de Araçai, ok. Mas ilustre, acho que não. Tem muita gente boa lá. Muito obrigado mesmo pelo convite. Vocês estão chegando aí com uma novidade muito bacana. Eu fiquei muito feliz porque, primeiro, que são grandes amigos, né? E, segundo, porque o projeto é espetacular. A casa tá maravilhosa. E contem comigo aí pra divulgar também. Bora pra resenha podcast aí. Todo mundo que tá assistindo, que vai acompanhar. Vou postar essa resenha aí o tempo inteiro nas minhas redes lá pra bombar o canal. Porque vocês estão chegando pra um mercado que não tinha aqui em Minas. E desejo todo sucesso mesmo. Que Deus abençoe vocês. E contem comigo aí, porque vai dar muito certo. Poxa, obrigado. Já tá dando. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Eu não vou agradecer não, porque eu ainda não sou titular do negócio. Mas interessante você ter falado desse negócio de amigos. Salmo é um grande amigo mesmo. A gente é parceirão mesmo, de verdade. É Marcola, né? É, cara de ouvir essas pitâneas, de eu ligar pra reclamar alguma coisa. Um desabafo com ele e vice-versa. A gente é muito o ombro do outro pra ouvir os alamentos. Mas, Evelio, eu vou começar com a pergunta de amigo. Eu vou te apertar aqui. Começar te apertando pra ver que o negócio não é combinado. Cuidado, hein? Não, porque essa pergunta veio agora. O Elton brincou aí que você é a figura mais ilustre de ela sair. Você tem alguma pretensão política, Samuel, no futuro? Eu não vou nem falar de jornalismo, não. Porque é o seguinte, a Itatiaia tem um histórico de... Pessoas que exercem mandatos, já exerceram, ou que foram candidatos. Temos exemplos aí do João Vitor, do Mário Henrique, do Álvaro Damião. O Álvaro foi candidato contra a Itatiaia, o Leonardo Anjo, o Elidilis, o Carlos Vianna. Enfim, é uma turma, é uma tradição na Itatiaia. Você já pensou nisso? Não, não. Isso aí, muita gente me pergunta realmente, porque... Assediado por partido, com certeza já foi, né? Não, lá em Araçai já chegaram assim. Nunca teve nada mais formal, mais forte assim. Mas respeito quem entrou nesse meio, nessa carreira. Mas isso aí, eu falo aqui, já falei. Agora vai ficar público, né? Que não me pega. Respeito, nada contra quem entrou pra política. Mas eu não tenho pretensão nenhuma. Sigo minha vida mesmo, jornalizo. Queria ser jogador, né? Não deu certo, então vai no jornalismo. Mas aí devem ter quatro aqui. É, todo mundo. São Lebo de bola. São Lebo de bola. São Lebo de bola. Joelho podre, né, São Lebo de bola. Isso aqui é... Tribunal de Inquisição. É a questão. Então vamos começar por uma leve... Eu sempre sonhei em fazer essa pergunta, tipo assim. Samuel Venâncio, por que Samuel Venâncio? Garcinha, caramba, hein? Ah, um garoto que sempre sonhou em... Por ouvir rádio, né? De trabalhar em rádio. Então não esperava chegar onde eu cheguei. Acho que eu cheguei num lugar que tô muito realizado. Tipo, se eu parar amanhã, tô realizado com tudo que eu conquistei, com tudo que eu fiz, com tudo que eu tentei fazer, né? Porque a gente não consegue plenitude em todas as coisas, mas eu sou um cara realizado por estar onde eu estou, por chegar onde eu cheguei, saindo lá de Araçaí, uma cidade de 3 mil habitantes e vindo fazer faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, sobrou uma faculdade, tava começando aqui. Então, pra sonhar, entrar na Rádio Tatiaia, que acho que todo mundo faz jornalismo e pensa em jornalismo esportivo, sonha um dia. Tem grandes meios de comunicação pra trabalhar, mas talvez o sonho de todos que amam rádio, né? É trabalhar na Rádio Tatiaiaia. Então, realizei isso muito mais cedo do que eu imaginava. Então, eu tô feliz da vida e sou muito grato por tudo que eu conquistei. Então, hoje, Samuel, por Samuel, é um jornalista realizado e feliz da vida com o que faz. E a profissão não te deu, não é só essa sua satisfação em nível profissional, não, né? O jornalismo te deu, além disso também, até a sua esposa, né? A gente pode falar disso. No CT do América, eu fazia folga, né? Então, no começo, na Rádio Tatiaiaia... Um abraço aí pra Bárbara. É, Bárbara. Bárbara agora, Bárbara Venance, né? Então, com certeza, tá assistindo. Então, é, pois é, eu fazia folga ali na rádio, né? E aí, em um belo dia, fazendo a folga ali do América, e ela trabalhava na Inconfidência e era setorista do América. Então, ela pediu meu e-mail pra mandar um... Do tempo do e-mail, hein? Uma sonora, é. Mandar uma sonora. Eu passei o e-mail e aí começou. Garotinho do interior, né? Quantos anos? Lá se vão quantos anos desde esse e-mail? 11 anos. Dia 19 de junho. Vamos completar 11 anos. Isso é bacana. Mas você tava falando do seu início aí também. Como é que é a história do Sombra aí? Que você é um cara que, desde o início aí, né? Você sempre foi um cara que gostava de fuçar bastante, ir atrás. Então, lá na rádio, o Servidantes era, na época, produtor, né? E eu comecei como estagiário em 2007. Eu ia assistir programa, assistia programa Bastidores lá. Sapiava. É, sapiava. Era o melhor jeito pra entrar, né? E quando surgiu uma oportunidade, eu acabei ficando lá. Já sabia muita coisa. E pra eu destacar, eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Porque a rádio sempre teve o Roberto no Atlético, o Arthur no Cruzeiro. Então, são pessoas assim, que dominaram por um grande tempo ali na rádio o cargo de repórter setorista. E a gente fazia folga. E eu, muito longe de fazer folga. Então, eu tinha que destacar alguma coisa na apuração. E a apuração antes, não que eu imagino lá na época 80, 70, como que esse povo fazia, né? Mas eu cheguei ali em 2007, 2008. Não tinha esse tanto de rede social bombando, essas coisas todas. Então, era muito no telefone. Eu ficava muito na telelista, por exemplo. Eu ia contratar um jogador. Eu ia pelo sobrenome, onde ele nasceu. Ia na telelista, ligava e às vezes caia na casa da pessoa. E aí, dava certo. Então, surgia algum interesse. Eu ficava na rádio quase o dia inteiro, ligando para esse povo todo, todas as rádios. Então, até hoje, muita gente. Samuel, você tem contato de fulano de tal? Hoje diminuiu bem. Mas antes, eu tinha telefone de todo mundo. Era mesmo. Precisava de um telefone, eu tinha. Telefone de fulano, tinha. Então, eu ia apurando muita coisa. E aí, o Roberto e o Arthur chegavam. Falaram, Roberto, fulano de tal está vindo para o Atlético. E eu já descobri, já falei. Eu, às vezes, já tinha gravado com o cara. E para o Arthur, a mesma coisa. Aí, o Emanuel começou. Tipo, aí eles me chamavam lá. Aí, o Emanuel, carneiro, está aqui o nosso Samuel. Conversou com o fulano de tal. E tem aí. Aí, eu entrava rapidinho e chamava a sonora e pronto. E isso foi ganhando uma repercussão, uma projeção. E o Emanuel falou que um dia, quero sombra. Onde estava a pessoa, eu estava atrás. Aí, começou e virou sombra, sombra, sombra. E foi isso aí que foi me dando destaque na apuração, na produção ali na Rádio Itatiaia. Foi quando começou mesmo para valer e colocar meu nome na rádio. Então, e você trabalhou um período antes na Itatiaia e depois foi se aventurar na reportagem da TV Oterosa. Não só reportagem. Reportagem, edição, filmagem. Eu já fui seu cinegrafista. Todo dia eu vou comprar uma parte disso aí. Todo mundo já foi alguma coisa. Conta como que foi essa experiência. Você ficou esse período na Itatiaia e depois foi passar um período na reportagem na Oterosa. Como que foi? Eu trabalhei antes na Record. A Record foi montar um programa de esporte com o Dudu e a Maíra. E aí, eles me chamaram para produzir o programa. Só que o programa é às seis horas da manhã. Aí, nisso eu consegui conciliar. Então, eu era o produtor, aí o repórter, eu e o Luciano Dias, os produtores, os repórteres, o Rafael Martins e a Sáloa e o Dudu e a Maíra apresentando. Então, aí eu consegui conciliar, só que durou cinco meses. O programa é seis horas da manhã, então era difícil. Para levar a convidada, então, e eles sempre queriam convidados. É meio que em outro mundo. Exatamente. Aí, acho que a gente conseguiu um só diretor na época. Não sei se era o Dimas no Cruzeiro. Acho que a gente conseguiu. Um grande Dimas Fonseca. Isso. É o que falou que o Naldo era melhor que o Leonardo Silva, se eu não me engano. E aí, foi aquela virada para o Leonardo Silva e para o Atlético. Falou muita coisa. Contratou uns caras aí, Fábio Lopes, lembra? Mas aí, eu consegui conciliar e fiquei seis meses lá. Aí, eu saí. Foi quando o Jaysi me chamou para produzir o Alterosa no Ataque. Aí, consegui conciliar também. A TV estava precisando de um vídeo repórter, porque o Jordi estava saindo. Não sei se o Jordi estava indo para a Globo. Para a Band. Para a Band. É, para o Golaço. Isso. Foi para a Band, né? Isso. Então, ele saiu. Aí, o Leopoldo perguntou. Samuel, você quer tentar? E era vídeo reportagem, né? Filmar, editar, sair sozinho no carro da TV. Falei, olha, posso tentar. Aí, comecei a fazer. Chegou num ponto que não dava para conciliar mais. Aí, a TV me fez uma proposta, uma proposta boa na época. Aí, eu falei assim, vou levar no Emanuel, né? Só que eu não queria sair da rádio. Falei, às vezes o Emanuel vai cobrir, vai melhorar a situação para mim, né? A conversa com o Emanuel não durou nem 30 segundos. Eu falei isso com ele depois. Não se lembra do diálogo. Como que foi a conversa com o Emanuel? Aí, eu falei, chefe, eu estou precisando conversar com o senhor. E se ele sair, dá a torno do bate-bola. Era o melhor jeito de pegar o Emanuel ali na rádio para conversar. Então, 6h55 terminava, 6h56 você já estava lá na porta. Falei, chefe... Um encontro casual, né? É, esperando ali. E a gente brincava que nessa época, quem esperava ele era para, tipo, ir pedir um comercial a mais ou alguma coisa. Aí, eu cheguei, chefe, estou precisando conversar com o senhor. Aí, ele, diga, garoto. Falei, não, é que eu recebi uma proposta da TV Alterosa e queria ver com o senhor. É uma valorização boa. E aí, você tem que ir, garoto. Acabou a conversa. Boa sorte. Falei, que isso. Muito obrigado. Acabou a conversa. Aí, a Úrsula era diretora na época. Falei, o Emanuel falou que eu tenho que ir. Falou que só me demite no caso. Falei, ah, vou pegar um acerto. Pelo menos vai dar certo. Aí, fui. Fui para a Alterosa. Aí, começou essa maratona. Aí, eu viajava semana inteira. Você conheceu o Brasil todo, a América do Sul toda, né? Praticamente, porque a TV me mandava para os jogos dos dois, né? Então, eu peguei aquela época de Atlético Cruzeiro, no Libertadores. No auge. No auge. 13, 14, né? 13, 14 e um pouco de 15. 12, 13, 14 e um pouco de 15. 12 ali teve o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil o tempo inteiro também. O Ronaldinho chegou para o Atlético. O Ronaldinho chegou. A estreia dele no Pacaembu estava. Então, só que aí era videoreportagem. Eu ia para o estádio. Fazia o que a gente chama de periferia, né? Torcedor ali. O clima, o clima. Filmava o jogo, descia, fazia zona mista coletiva e ia embora para o hotel e editava e mandava o material. Então, não, era uma loucura. Quantas horas de trabalho nessa brincadeira, nessas viagens, assim? Você ficava dedicado. É, eu sei que, tipo, um jogo 9 e meia da noite. E eu perdi voo algumas vezes também, umas duas vezes pelo menos, lá em Goiânia. Tipo, um jogo 9 e meia da noite. Eu chegava, às vezes eu tinha que fazer um flash ainda para o alterose no ataque, que era sete horas. Então, umas seis horas eu já estava no estádio. Três horas antes. Três horas antes. E saía, quando terminava tudo, o ônibus ia embora. Então, era... Tinha que fazer aquela zona mista. Zona mista. Zona mista. Zona mista, sim, ó. O pior é editar depois, né? Para mandar tudo já prontinho. Para entrar no ar no jornal da manhã. Não, editar e depender de internet. Minha mão ficou famosa também aí, ó. Vocês podem dar uma olhada aí, que eu já apareci muito aí na TV Alterosa, que me propõe o Samuel. Mas aí é uma época, assim, de um aprendizado incrível. Ah, imagina a bagagem. Pois é. Então, todos os jogadores ali se chamavam, todo mundo atendia. Então, isso foi bem bacana. E viajei para tudo quanto é lado aí. Muita história. E nessas histórias aí, eu queria que você contasse também, assim, um pouco da sua criatividade para fazer a reportagem. A gente estava passando por um período de Thiago Leifert. A gente estava passando nesse período de Thiago Leifert, de Tadeu Schmidt, né? A gente vendo uma outra forma para contar histórias. Menos engessada, né? Digamos assim. Eu queria que você contasse um pouquinho das suas passagens, né? Que é aquela parte onde o repórter aparece. O Samuel tem boas passagens. Ainda bem que não tem muito arquivo disso, porque teve um dia que eu fui assistir uma. Era um cara que falou que enterrou um bico de pato na Independência, virado para a Toca da Raposa 2, e por isso que o Cruzeiro tinha dificuldade de jogar na Independência. Independência é novo agora, teve essa reportagem na Alterosa. Então, a Alterosa tinha um jeito, desde antes, né? Por causa de bancada e tudo, de ser mais descontraída e tal. Só que não era a minha praia, velho. Nunca era. Então, eu tentava fazer uma coisinha ou outra. Teve uma vez que eu fiz uma passagem, velho. Que foi na época do Cruzeiro. E o Celso Roth estava... Teve um jogo que ele jogou com cinco anos. Seu amigo pessoal, inclusive. Não, de técnico nós podemos contar boas histórias aqui também, velho. Não tem culpa de nada. E o Celso Roth, acho que ele escalou o time com cinco volantes uma vez. Sandro Silva, Charles, William Magrão. Uma festa. Não, uma galera. Aí eu falei, vou fazer uma passagem hoje. Que é mais fácil um cone voar do que o Roth escalar um time com menos do que três volantes. Aí pediu, acho que foi o Zé Geraldo, cinegrafista. Falei, Zé, na hora do meu texto, quando eu estiver falando, é mais fácil um cone voar, você joga esse cone aqui, que ele vai passar no meio da... Na frente da câmera. Na frente da câmera. E aí eu fiz. É mais fácil um cone voar e eu passo o cone voar. Ah, mas são boas histórias. É que eu lembro do Mundo Cuca também, que estava no Salvador. O time do Atlético de 2012 não foi campeão... Nossa, aquela que deu um quebra-pauro? Isso, essa eu estava. Porque essa época a gente já cobriu o Cruzeiro. Eu cobriu o Cruzeiro, só o maior amisso, fazia os dois. Só teve um jogo do Cruzeiro na Bahia, na quarta-feira, o Atlético jogou com o Bahia e o Atlético jogou com a vitória no Barradão, no sábado. Então a turma ficava. Então quem cobriu o Cruzeiro ficou para fazer esse jogo. E aí eu sei que o Atlético não foi campeão esse ano, porque não ganhou fora de ninguém. O Atlético pegava no Independência. O segundo turno inteiro não ganhou, só ganhando o esporte fora. Começou aquele negócio do Caio no Horto estar morto e não ganhava de ninguém fora. O Samuel perguntou, o Cuca já são acho que 18 ou 19 jogos sem ganhar fora. Isso, foi com o turno inteiro. Rapaz, eu acho que o Cuca não bateu no Samuel, porque não podia bater no repórtero. E aí o clima ficou feio, cara. E a gente meio assinou agora, o Cuca vai para cima dele, cara. Ele bateu a porta fechada. É, deu uma pancadona na porta. E aí, você contou esse exemplo do Rote aí? Eu lembrei desse do Cuca, mas você já teve umas tretinhas com o Paulo Bento? O Mano, o mesmo Mano dos títulos. Vai contando essas histórias de tag com o Horto. Quais que você pode contar, quebrar a gente? Essas você pode contar tudo. Não, tudo foi ao ar, né? Não tem porquê. Mas de fora, sim, foram duas. Essa do Cuca e uma eu acho que eu não contei do Rote. Em Curitiba, por um acaso. Não, lá em Salvador também. Salvador, acho que... A do Cuca foi essa história. O Atlético estava... O Atlético acho que ganhou, era sexta ou sétima rodada do esporte lá. O esporte, 4x1 eu fiz esse jogo também. Jô do Bernard. O Ronaldinho não drible em alguém lá. É de Carlos. É de Carlos. Ele contou pra gente. É do nosso podcast número 7. Você pode olhar depois aí que... Ele conta a história. Ele fica com a bola no canal o tempo todo. É de Carlos marcando a direita, a destra. Quando ele passa, papum, chuta e gol. Nossa, o Ronaldinho. O Bernard jogou demais também nesse jogo. Jô. Danilin. Grande Danilin. Aí eu fui e perguntei pro Cuca. Isso foi na sexta rodada. Acho que já estava na vigésima, não sei quanto. E o Atlético não ganhava fora. Isso. Falei, o Cuca, há muito questionamento do jeito do Atlético, porque no Independência massacra todo mundo e fora de casa tem uma dificuldade. Acho que esse contra o Vitória foi 1x1, não foi? Foi. Eu até estava ganhando até os 40, 50 anos, tomou um golzinho bobo e ficou 1x1 o jogo. Foi um negócio desse. Foi empate. Eu falei, e hoje aqui mais um tropeço. O que que acontece? O que que você passa que o time tem um jeito de atuar em Belo Horizonte? E nem foi uma pergunta agressiva. Não, não foi. Não foi. Aí não sei se ele já estava bravo com isso ou se ele já estava com isso na cabeça. Ele é do Domênio que você falava com a gente. Pô, Samuel, eu estou de você perguntar isso. Aí ele respondeu assim, meio bravo. Na hora ele respondeu meio bravo só e ele saiu, ele bateu a porta do vestiário. De um jeito que eu falei, misericórdia, o bicho vai pegar. Aí ficou aquele climão igual o Marcão falou e o negócio foi. Mas aí depois a gente conversou e até hoje converso com o Cuca às vezes, mas foi um climão pesado. Agora do Rote, teve um jogo antes, o Cruzeiro emendou Santos-Salvador. Aí o Cruzeiro perdeu aqui, Vitor Andrade fez um gol. Eu acho que ele tinha 15 ou 16 anos. Ah, não sei. Sim, que ele queria achar o que ia estourar, acabou que não estourou. O Cruzeiro perdeu de 4 a 2. Aí, não, essa aí eu confesso que... Eu fui aprendendo e a Bárbara sempre falou isso comigo. Às vezes minhas perguntas eram... Tipo, não precisava de ser do jeito que foi. Você podia formular do jeito melhor. Vamos lá do jeito, velho. E o tom de voz também, você parecia agressivo. Você era um lado do torcedor meio que extravasando? Não, não sei se era, mas às vezes é porque a pessoa falava alguma coisa e você sabe que não é aquilo e sei lá se eu levava muito. Então eu chegava na coletiva, às vezes cansado já também de ficar filmando o jogo. O dia todo. É, chegava louco lá. Aí essa da Vila Belmiro, no jogo anterior, o Rote tinha falado... Até pouco tempo eu não esqueci a palavra que eu usei. Ah, ele falava que não sei se o elenco estava desequilibrado. Um negócio assim, velho. Aí eu fui e perguntei ao Rote se esse desequilíbrio, ele era só do elenco ou ele já vinha do comando. Não, sei que foi um negócio muito forte, velho. Aí ele foi e respondeu normal isso lá na Vila. Aí depois a Dimara estava de setorista na época. Aí ela fez uma pergunta e ele... E ainda eu tenho que ouvir desequilíbrio, né? Porque o desequilíbrio é ir olhando pra mim. Eu falei, não, isso tem, o bicho vai pegar. Aí fomos pra Salvador. Aí foi, acho que foi a estreia do Lucas Silva nesse jogo. Sei que Cruzeiro ganhou de 1x0. E lá em Salvador eu estava filmando a coletiva. Às vezes dava pra eu filmar, colocava a câmera e ia perguntar. Às vezes não dava. Esse Salvador não deu. Fiquei longe. Aí acabou a coletiva. O Guilherme Mendes era o diretor de comunicação. Acabou a coletiva. Eu ganhei, tu não pergunta. Hoje tu não pergunta? Quando eu ganho, tu não pergunta? Por que tu não pergunta? Aí eu falei, volta aqui então. Vamos lá, vou perguntar, vem cá. Aí o Guilherme, não, calma, calma. Aí foi isso também, climão. Aí logo depois ele foi mandado embora. Mas, tipo, com o Mano sempre teve bons duelos, eu diria. Um embate, assim, na categoria. Mas chegava na toca e ele brincava. Hoje eu não sei. Eu acho que se encontrar... Depois desse episódio que foi o mais marcante, ele também... Você continuava naquela, na insistência, nas perguntas mais capciovas do Rote. Não, do Rote. E ele continuava, ele te respondia, mas ele já tentava fazer um clima mais leve, né? É, eu acho que ele caiu lá em Florianópolis, se não me engano, depois de uma derrota pro Figueirense. Ou ele foi até o final? Não, ele terminou o ano. Ele terminou 108 rodadas, aí chegou o Marcelo no primeiro jogo de 13. Ah, é? Não, ele terminou. Mas eu lembro de algumas... Já tinha sido anunciada saída. Depois disso eu fiz perguntas pesadas. Mas o Rote, assim, entrevistado o Samuel, mas eu vou contar um caso meu aqui, porque tem a ver com o Rote. Uma vez também, estava uma coletiva lá no Cruzeiro, a mesma coisa. Aí ele chegou. E eu lá quietinho, caladinho, meu gravador lá, a máquina fotográfica. Aí ele chegou pro Guilherme Mendes, quem é o rapaz aí do Globo.com? Aí o Guilherme olhou assim pra mim e eu falei, sou eu e tal. E ele ficou, ah... E me olhava. Falei, cara, não tem medo de cara feia de ninguém. Eu não vou brigar com ninguém, mas ninguém vai me intimidar também, não. Ninguém nunca me intimidou trabalhando. E ele olhando pra mim, olhando pra ele, cara. A gente pensou que estava flertando um com o outro. E ele fechava a cara, eu fechava a cara. Aí o Guilherme cochichou mais uma coisa com o Guilherme Mendes, que era diretor, cochichou mais uma coisa com ele, ele com o Guilherme, e ele parou de me olhar. Aí chegou o final, ele tava dizendo, eu parei na frente dele, eu sempre fui grandão, né? Quer falar comigo, professor? Na frente dele, cara. Aí ele, não, é porque, não é contigo, não, é com o rapaz do UOL. Não, você tava me olhando, não, eu confundi. Falei, ah, então tá certo, muito obrigado. Jogou a bomba pro Bernardo Lacerda. Ele intimida, cara, é, era o Bernardo. O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel. O Thiaguinho Fernandes também. Eu sei que o Rô te intimidava muito, mas se você não abaixa a cabeça, ele era um cara super legal. Mas ele gostava de intimidade, aquela gauchão, macho, se você abaixa a cabeça, ele monta em cima. É como todo mundo é assim, se você baixar a cabeça demais, você mostra a bunda. Sabe no que com o Mano, como que foi isso? Também tem histórias, assim, de, você tá falando desses embates aí, tem alguma que ficou marcada? Até o torcedor lembra de alguma coisa, assim, tipo, de perguntar? Ah, quase toda coletiva com o Mano tinha, tinha algum entreveiro. Aquele futebol envolvente que o Cruzeiro jogava, né? É, de resultado, né? Mas, bicampeão da Copa do Brasil, né? Bicampeão da Copa do Brasil, eu tive alguma com o Mano, assim, de cabeça, eu não lembro. Marcelo Oliveira teve alguma? Marcelo teve uma, que ele ficou louco, lá no Maracanã, mas assim, o Marcelo é uma categoria de pessoa, né? É, incrível, pessoa maravilhosa. Ele só ficou bravo, depois ele falou comigo, ele veio, tipo, me explicar o que tinha acontecido, ele colocou o Leandro Guerreiro no jogo, lembra? Tirou, acho que o Vinícius Araújo na Copa do Brasil, Cruzeiro tomou um gol do Elias aos 43. Ah, Copa do Brasil. Boas lembranças, 2013. É. Como é que é a música lá? Poropopó? É, essa você gosta, né, Samuel? Aí, ele mexe, eu mando essa musiquinha pro Samuel. O Elias foi fazer esse gol, aí eu desci daquele jeito. O Cruzeiro enrogou pra caramba. O Vinícius Araújo perdeu um gol aos 30 e o Elias fez uns 40 e 42, mais zero. E o Egide foi dar um bote, depois do meio de campo, Cruzeiro classificando, que teve o gol do Everton Ribeiro no jogo de ida. Não, o gol do, o único gol do Carlos Eduardo com a camisa do Flamengo. Não, mas ele tá falando, ele tá falando, era o gol do papel, o gol de placa. Sim, aquele dia eu falo que o Flamengo goleou de 2x1, era pra ter sido 6x0 pro Cruzeiro. Goleou de 1x2. De 1x2. Era pra ter sido um 6x0 pro Cruzeiro, foi um show de bola. O Dedé deu uma daquelas que ele costumava dar contra o Flamengo. Foi, Marcelo Moreno tava, né? Foi numa dividida, a bola acabou sobrando pro Carlos Eduardo. Aí eu desci daquele jeito, falei, não é possível um negócio desse, velho. Todo mundo, não, Cruzeiro vai passar pro Flamengo, jogou bem e toma um gol no finalzinho. Aí eu falei, Marcelo, você chamou o Flamengo no jogo, Cruzeiro tava bem, você tira o Vinícius Araújo, coloca o Leandro Guerreiro. E o Guerreiro, acho que não acompanhou também. O Elias entrou livre no finalzinho do jogo. Aí ele, eu não concordo. Aí começou a responder e depois ele me chamou. falou, não, eu tentei isso, isso e isso, mas com o Marcelo, nenhum problema. Muito educado, tá vendo? Paulo Bento, alguns também. Paulo Bento. Paulo Bento, pra quem não lembra, o treinador português que ficava na entrevista coletiva e quatro membros da comissão técnica. Ele levava todo mundo da comissão. Os caras olhando, tinha cara que ficava com o olho no computador. Você tinha que ver, ah, pô, amigão, você tá molhando meu texto aqui, rapaz? Não, desculpa, pai. A KGB, a KGB. Não estou olhando nada, não, pai. E os caras olhavam o seu texto, cara. Outra coisa, o Paulo Bento. Aí, tudo era isso, eu descia pros jogos, ficava meio doido. O Paulo Bento, as escalações dele eram uma loucura. Ele deixava a gente ver alguns treinos, mas teve um jogo na Arena do Grêmio, que ele deixou, acho que o Manuel e Léo fora, escalou Fabrício Bruno e Bruno Viana. Garotos da base na época. Na Arena do Grêmio, lotada. Aí eu falei, esse cara é meio louco. Ah, Bruno Rodrigo, que ele deixou fora. Aí, teve uma com ele que deu confusão, foi lá na Baixada Mesquita, né, lá no Edson Passos. Chatuba, o Baixatuba ali. Ali o Fluminense fazia jogos lá e foi o jogo do Riasco. Com o Fluminense, olha o que deu, aquela sonora pra você. Não, o Paulo Bento, é do Riasco. Mesquitas mesmo. Tirou minha felicidade pra jogar nessa Mier aí. Aí, na hora que ele falou isso também, eu falei, que isso, esse cara tá louco. Falei, não é possível um negócio desse. Eu lembro disso, cara. O Samuel ficou indignado, velho. Esse cara tá louco, velho. Tipo, foi de nada, só. Acabou que ele falou, é uma merda, mas não sei se você falou do Cruzeiro, que era uma merda. É uma merda a situação toda, né? Técnico. Tudo, tudo. O time tava ruim, aí ficou. Mas o jeito que ele falou, parecia que o clube era uma merda. Sim, ele falou, tiraram minha felicidade pra jogar nessa M aqui. Falei, que isso? Meu Deus, não pode. Eu fiquei doido. Ficou grave demais isso. Não pode. Aí, chega o Guilherme Mendes e falou assim, ah, o que aconteceu? O Riasco falou alguma coisa, meu telefone não para. Eu falei, falou alguma coisa? Que isso? Vou te mandar o áudio aí. Os caras aí mandaram o Riasco embora lá mesmo. Na mesma hora. Foi uma loucura isso, velho. E aí, o Paulo Bento, nesse jogo também, ele deixou um monte de gente no banco. Ele colocou Alano no meio campo, Bruno Ramirez, lembra? Lembro demais. Ele era muito louco. As escalações dele eram, assim, em cada jogo uma surpresa. Dava bons treinos, né? Tipo, tinha intensidade, mas não fluiu e aí... O time atacava desesperadamente e não finalizava. Os jogadores de ataque não eram dos melhores. O time tinha um bom grupo de jogo. Outro dia eu brinquei isso aqui com os meninos, eu quase que apanho aqui do Fuscaute. Porque o Paulo Bento, ele não fez um trabalho horroroso, não. Só que os caras não faziam gol. E aquele movimento, todo mundo atacando, todo mundo atacando, atacando. Eu lembro que teve um jogo com o Atlético Paranaense aqui no Mineirão. Foi 3x0 para o Atlético Paranaense. O primeiro tempo é para ter sido 4x0 para o Cruzeiro, cara. O Estredo sobe. O Cruzeiro atacou, 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 atacou. Não conseguiu fazer um golzinho. O Atlético ia lá, atacava 1x0 para o Atlético Paranaense. 2x0. André Lima. Aí depois que tomou o segundo... André Lima e Pablo. Depois que tomou o segundo gol, acabou. Só deu o Atlético Paranaense. Mas, assim... E aí o cara... Faltou inteligência para o Paulo Bento também de entender que não podia arrumar o time daquele jeito, porque não tinha qualidade para finalizar. Não era efetivo. Mas, enfim... E esse caboclo que ficava louco. Samuel, como que você, hoje, você vê essa identificação que você tem com o torcedor cruzeirense? A gente até antes de começar aqui, eu até brinquei com você, que tem muito torcedor que já fez um meme da sua capacidade de apuração, seu talento, que é se o Samuel ainda não confirmou, eu não acredito. A gente vê muita coisa desse... Só acredito no Samuel Venantes. Como que você vê isso? Como que você encara toda essa situação? Então, eu acho que, assim... Para mim, é um elogio muito grande, né? E, às vezes, eu fico vendo... E são grandes jornalistas e todo mundo trabalha e trabalha da melhor forma possível, né? Às vezes, a gente não vai conseguir confirmar aquela informação. Às vezes, tem um ruído ali no meio. Às vezes, é um empresário que acaba tentando usar todo mundo, né? Mas, tipo, quando eu vejo isso, é um elogio considerável e uma responsabilidade muito grande também, né? Então, eu sempre tive para mim no jornalismo, desde quando eu comecei, que o mais importante não é... Ah, eu informei primeiro. É você dar uma coisa... Ela pode até não se concretizar, mas que ela existiu realmente. Que ele esteja acontecendo. Uma negociação que... Exato. O que eu vejo hoje... Tipo, não é querendo ser o cara do jornalismo que está ensinando tudo. O que eu vejo hoje é que as pessoas perderam a vergonha de errar. Ou de informar uma coisa que... Sabe uma coisa que a pessoa informa assim, você fala assim... Pode ser o mal da rede social mesmo, né? Sim, aquilo ali nunca aconteceu. Você vai apurar, nunca aconteceu e... De onde tirou, né? E se daqui um ano acontecer, a pessoa vai falar assim... Tá vendo que eu falei um ano atrás? Então, eu sempre tive para mim o seguinte... Eu tenho que apurar da melhor forma possível. Não vou acertar tudo. Não vou antecipar tudo. Mas o que eu falar... Ou vai acontecer. Ou teve alguma coisa no meio do caminho para aquilo não acontecer. E eu vou informar o que é. Então, é o que eu busco sempre. E por isso, eu acho que a maioria... A gente não vai agradar todo mundo, né? Claro que tem gente que não gosta. Mas eu acho que a maioria, quando vê uma coisa ali que eu publico... Ela sabe que foi bem apurada. Que é obrigação, né? A gente está falando aqui de uma obrigação. Mas que hoje muita gente perdeu, infelizmente. Então, se as pessoas no jornalismo... De maneira geral, né? E claro, entra o jornalismo esportivo. A vergonha de errar, de informar uma coisa que não existe. Isso está acabando cada vez mais. A pessoa não está nem aí. Publica e... Ah, confirmou bem. Não confirmou. Existiu bem. Não existiu ok também. E segue isso. Então, eu sempre trabalho dessa forma. Um amigo vai informar é outra coisa. Até aí já querendo dar lição de moral, eu diria. Não, é porque hoje no jornalismo, o que tem de gente que não dá crédito para uma informação é um absurdo. É um absurdo. A pessoa copia uma informação da outra na cara dura e não cita. E eu falo isso aqui para ficar registrado. Se um dia eu copiar uma informação de alguém e não... Der o crédito. Não der o crédito, pode cobrar. Pode cobrar. Porque isso aí... Porque dá trabalho. A gente apurar dá trabalho. Então, porque tem pessoas que se ela publicar uma coisa... Por exemplo, o Marco Astone. Saia lá no GE Cruzeiro do Marco Astone e eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Então, é uma coisa que eu podia simplesmente pegar, copiar e colocar. Claro que eu sempre vou apurar. Mas eu tenho certeza que às vezes algumas pessoas fazem isso. Coisa séria, coisa séria. Ah, o Elton deu ali. Então, o Elton não vai errar. Então... Vou te colocar na dividida agora então. Você acha que essas proliferações de podcasts, de lives, de youtubers, influencers, todos com essa pecha de jornalistas também, de setoristas e tudo mais, você acha que isso contamina para que esse exemplo que você está dando ocorra? Eu acho que muitos não têm responsabilidade. Por exemplo, a gente vê essas páginas. Às vezes tem blog fulano de tal, não sei o quê. Sai replicando uma informação que... Ah, fulano de tal deu isso. Viu no Twitter. Sim, e é verdade. Apurou, buscou alguma coisa? Eu acho que isso falta responsabilidade. Porque é uma coisa, velho. E outra coisa que acontece. Às vezes, por exemplo, eu tenho lá meu canal, eu falo na rádio, a pessoa pega. Segundo o Samuel Venâncio, ele disse isso, isso e isso. Você vai ver, você não disse daquela forma e o negócio ganha uma repercussão. Então, eu acho que falta responsabilidade a esses criadores de conteúdo. Acho que tem espaço para todo mundo. Pô, tem criador de conteúdo aí que tem visualização a rodo. Então, tem que ter responsabilidade. Por isso que, às vezes, se desvaloriza muito, porque as pessoas não têm responsabilidade com aquilo que elas vão passar de informação. E acaba que coloca todos os profissionais no mesmo pacote. Samuel, e como que você vê também essas criações de fakes, né? Porque direto a gente vê pessoas colocando o seu nome em algumas informações que não existem e com certeza chega para você de Twitter, de alguma coisa que tem a sua arroba lá, tudo tem direitinho, mas não tem o verificado, não é você. Mas como que você vê isso que, às vezes, esparrama uma notícia com o nome Samuel Venâncio e que você não tem nada a ver com essa história? Você recebe muita coisa assim de gente? Eu recebo, e várias vezes já tive que desmentir. Saiu lá de Araçá, e tem até fake em Samuel, quem diria, hein? A minha vontade é não desmentir, sabe por quê? E aí você vai ver que, por que as coisas vão acontecendo no mundo inteiro, né? Porque sai ali no WhatsApp uma imagem minha, uma montagem, o texto claramente, ninguém vai lá no meu perfil para saber se eu disse aquilo. Sabe se é verdade? Vê se está no seu timeline, né? Mas assim, sai espalhando, aí às vezes tem que desmentir, porque vai ganhando uma proporção muito grande e a pessoa acaba acreditando, mas isso acontece direto. Tem alguns que são criativos, né? E aí acho até engraçado, mas tem coisa que é muito séria e acaba tendo que usar o perfil lá para desmentir. E uma lenta muito séria, muito delicada. É, exato. Os perfis, vamos colocar assim, os perfis engraçados. Vou falar aqui do Cruzeiro, que do Atlético tem também semelhantes, mas os caras até que para fazer a piada, os caras já ficam sérios para citar a brincadeira. Tem, por exemplo, o Maloca Azul, o Maloqueiro Azul. Eles falam que é meu perfil. É, esse cara é super engraçado e ele é um cara que, até para brincar, ele tem a responsabilidade. Quando ele vai falar assim, o Samuel Venâncio fala que o Cruzeiro acabou de contratar o Messi. Você está sabendo que é brincadeira. E quando ele fala alguma coisa que é mais séria, algum cara que pode estar vindo para o Cruzeiro, ele não vai citar o Samuel. É um cara que tem a responsabilidade até para brincar, mas já tem o perfil, tem mais de 10 anos. Como outros aí tem no Cruzeiro, no Flamengo, no Atlético, na América tem. Então, assim, o tempo vai fazendo esses perfis, inclusive de piada, de humor, tem na credibilidade. O problema para mim está quando é um corte que fica viralizando em WhatsApp com o nome do Samuel e a gente sabe que não é o Samuel. É, mas é o que ele falou. Vai lá no perfil dele e olha, caramba. Não tem nada escrito no perfil dele. Hoje as pessoas não fazem isso. Hoje as pessoas não fazem isso. Samuel, você está reclamando de alguns fakes, mas você tem um passado que tinha um fake aí importante, né? Não, esse aí, esse aí. O único fake que eu tive foi do Tião Nazena. Exato, é esse aí que a gente quer que você conte, ué. É verdade, ué. É esse aí que eu quero que você fale a respeito. Saudoso Tião Nazena. É o Tião. Eu e o Henrique André, a gente tinha o fake do Tião. Eu lembro demais disso. E aí a gente postava lá com o pagante, do jeito que o Tião escrevia. Até que ele falava, até que ele falava. Até que um dia eu fui twittar e twittei e fui no meu. Aí eu falei, ué Henrique, estou fora. E já estava repercutindo como é que é o Tião? Porque a gente, todo mundo já sabia, né? Mas como é que era a repercussão por fora? Bombava o perfil do Tião, bombava. E porque a gente postava e a gente dava RT, né? A gente retuitava. E era engraçado que seria o negócio, é como se o Tião tivesse falado. Boa noite, menino. Boa noite, senhor. Hoje, pulpo, 30 mil mais. Então, assim, era bom demais. Era bom pra caralho aqui. E ele sabia? Sabia. Ele tinha ciência. Mas ele nem tinha acesso. Não ligava. Ele também não entendia. Não ligava. E tipo, falava com o Henrique, nós só não podemos colocar ele em uma situação perigosa. Então, a gente só fazia brincadeira e zoeira ali. Mas tudo era do jeito que ele falava, escrita toda do jeito que ele falava. E existe ainda esse perfil? Nem sei. Eu vou ressuscitar ele aí. Vocês conseguem ressuscitar. Tá parado. Quem sabe a gente retuita ele aí. Pois é. Eu não mexo mais que eu entreguei que eu era o Tião. Eu falei aí, seu pequeno perrengue, né? Você desvazia de entregar aí que você fazia o fake, a brincadeira. Conta o perrengue de viagem pra gente aí. Que como a gente falou aqui mais cedo, você viajou o Brasil inteiro, a América do Sul inteira praticamente. Conhece tudo aí. E viajava toda semana, às vezes duas vezes, né? Porque tinha jogo de cruzeiro fora, no sábado do Atlético fora, na quinta-feira. E aí você ficava, ponte aérea, viajando. Libertadores. Libertadores. Ia pra mais longe também, não só aqui pra perto. O que você já passou de coisa ruim em viagem? Depois a gente fala umas histórias engraçadas. Vamos falar que rabo, que roubaram que você já entrou. O perrengue que eu passei em viagem, eu tava viajando, não era trabalho. E lua de mel, né? O Simonino falou aí da Bárbara. A gente foi pra Argentina. Era 2014. Pão duragem, Samuel. Rico já, tava rico, foi pra Argentina aqui do lado. Tinha que ir pro Havaí, o Havaí. Não, mas Argentina é muito bom, né? Não, ótimo, tô brincando. Não, pois é, alfajor, carne, tango, bolsinhos. Pois é, eu na Argentina, aí deu naquele jogo Cruzeiro e São Lourenço. São Lourenço e Cruzeiro, jogo de ida, né? 2014. Aí a gente ficou no hotel, do lado do hotel do Cruzeiro. E o Alexandre Matos era o diretor na época. Aí o Alexandre, Samuel, você quer ir no jogo? Vou te dar ingresso. Falei, ah não, não vou mexer com isso não, tô aqui em lua de mel. Aí a Bárbara foi e falou, ah, eu queria conhecer. E eu nunca tinha ido lá no campo de São Lourenço. É, do Evo Gasômetro, né? Era o estádio do Evo Gasômetro. Nunca tinha ido, já tinha ido no Boca, River, Racing, Independente, Sarandi, quase todos. Lanús. Aí a Bárbara foi e quis ir, falei, ah, então vamos. A gente tava, tinha saído, tava carteira cheia, do jeito que... Passaporte? É, com tudo, né? Eu não gosto de deixar em hotel, né? Porque eu já tive cada história de, enfim, de perder coisa. Então, sempre saí com tudo. Aí fomos, pegamos táxi. E eu já tinha escutado falar que lá no Evo Gasômetro era perigoso determinada região ali, porque tem uma favela pesadíssima lá, em uma das ruas, né? E aí a gente perguntou, não, não, tranquilo. Tira de ruego. Passa nada. É, tira de ruego. Aí muda a polícia. Falei, beleza, né? Aí ele deixou a gente na avenida. A gente caminhou, passou uma barreira policial, mais 50 metros. Na hora que eu olhei assim, falei, Bárbara... Perdemos. Perdemos. Dois caras armados. Uma arma na minha cabeça, outra arma na cabeça dela. E aí eu já... Não, pra você ter ideia, eu tava com a carteira por dentro, já saí tirando desespero, né? Tipo, eu com a Bárbara, se eu estivesse sozinho... Já tirei a carteira, tirei o celular, entreguei, aí a Bárbara tava com a bolsa, o cara tentou pegar e ela, só os documentos! O cara já saiu puxando, pegou a minha aliança, pegou a dela e entraram pra favela. Aí... E levou o passaporte e tudo? Tudo, tudo. Ficou com nada, com nada. Aí voltamos... E era o início da aula de mel? Terceiro dia de 10. Nossa senhora, que maravilha! Dola, tudo. Inesquecível. Aí a gente voltou na polícia, a polícia, não, a gente não entra lá não. Nessa favela aí a gente não entra. Caramba! Falei, mas só pra ver os documentos lá, se... Jogou no chão? Às vezes jogaram. Falei, não, nessa favela aí, sem chance. E pra voltar? Sem telefone, sem nada. Nossa! Aí a polícia levou a gente pra fazer o boletim, na Polícia Federal. Tipo, longe pra caramba. Aí um cara lá ficou com dó da gente e falou assim... Não, eu tenho dois tickets de metrô aqui. Aí a polícia levou a gente até a estação. Aí beleza. Pra chegar no metrô ali na Praça de San Martín ali, né? As estações já estavam fechadas. Caramba! Desceu umas nove estações antes. Que perrengue! Aí eu falei assim, não, vamos entrar no táxi ali, chega lá, o hotel paga. Aí a gente entrou no táxi, falando nada, chegou lá, pediu o hotel pra pagar. Aí no outro dia, o João trabalhou na Globo, né? Ele é tia da Bárbara, casado lá. Grande amigo do Marcola, né? Muito amigo meu. Casado com a tia da Bárbara. Meu também. Um abraço pro João. Grande João. João e Fatinha. O João e Fatinha. Bom companheiro de viagem também, né? Ótimo. Fatinha é tia da Bárbara. Aí eles iam dar o presente pra gente, deram em dólar. Aí ficou um cartão só no hotel. Nossa, que sorte. Foi o que a gente fez pra voltar. Pelo amor de Deus. E a documentação? Aí a gente teve que ir na Polícia Federal. Aí eles dão tipo uma autorização, né? Fala que você foi roubado e tudo pra você voltar pro seu país. Que negócio ruim. Esse seu passaporte deve estar rodando o mundo aí, se for pensar, hein? Falsificado. Ah, cara de galã. Cara de galã. É situação. Não. Terceiro dia, velho. Imagina ficar mais sete dias lá. Mas e depois, os outros dias? Como é que ficou o clima lá de vocês? Conseguiu curtir depois? Se vocês conseguiram superar ou ficar assinados? Tipo, no outro dia, arrasado. Não conseguimos nem ver o jogo, né? E fora também, porque não é só levar um negócio, um revólver na cabeça. Quem já passou por isso? É foda, velho. Não, e tipo, eu tinha acabado de casar com a Bárbara. Lua de mel. A responsabilidade você tem com uma outra pessoa, né? Na hora eu pensei tudo mesmo. Falei, imagina se leva a gente lá pra dentro, da prabela. Não, foi um negócio assim, inacreditável. Foi o perrengue que eu passei em viagem sem estar trabalhando. E tem a ver com futebol também, né? Porque tá vindo pro jogo. É. Relação. E falar de coisa boa. Então, mas tem histórias divertidas, histórias curiosas. Conta um pouquinho aí do que você já viveu nessas viagens. E aí, principalmente... Com quase todos aqui, né? É, 2013, 2012. A gente já viajou junto também. Sempre tem boas histórias. Mas a gente queria ouvir um pouquinho dessas histórias de Samuel Venance. Tipo, as viagens da... Uma marcante pra você, assim. Marcante? Acho que é Venezuela, né? Barinas, Zamora e Atlético. As viagens da TV, a TV sempre comprava antes. Então, tipo, eu ia dois, três dias antes. O Simonini até brincava que eu ia pra fazer reconhecimento do terreno. Preparar o terreno. Preparar o terreno. E na Venezuela... Essa da Venezuela acabou que a gente foi junto, né? Foi. Pegamos todas as escalas. Caracas, né? Sim. BH São Paulo, São Paulo Caracas. Aí tivemos que dormir em Caracas porque tem uma burocracia danada pra pegar voo interno lá dentro da Venezuela. Tem, tem. Os aviões meio derrubados, assim. A gente até ficou meio preocupado. Caracas, Barinas, o outro, né? Aí... E a Venezuela tava numa crise terrível. Então, tipo, o dólar tava valendo muito. A gente sempre viajava com dólar. E nessa viagem eu não fui com hotel reservado. Falei, o dólar lá tá valendo muito, né? Então, eu consegui ficar no hotel do Zamora, que é o principal hotel do país. O Atlético ficou no segundo e o Zamora concentrava nesse hotel lá. Quatro diárias eu paguei 80 reais. Caramba! Na época, por um acaso, a Globo também sempre pagava os hotéis, os melhores hotéis. A gente tava junto lá, você pedia pano todo dia antes do jantar. Como é que é isso? Pan! Todo dia era pano. Uma cesta de pano e depois o jantar. Uma cesta de pano quentinho, você passa na manteiga. Ficou vergonha. É, tipo isso. E aí a gente comia, comia, comia. Pagar dava 3 dólares, 5 dólares. Mas eram ótimas viagens. Nós fomos num rio lá perto, lembra? Fazer um climão. Fomos passeando ali, demos uma volta na cidade. Conhecemos um... O povo queria tirar foto com a gente. É, achando que a gente era estrela. Falei, o Samuel quer estrela. Você até me mandou essa foto outro dia, né? É, acho que eu tenho. O Samuel posando pra foto lá com a galera, com a máquina, com o microfone. O povo segurou o microfone da alterosa. Com a filmadora. Eu falei, esse cara ficou famoso até aqui. Teve Tijuana também no México. Essa de Tijuana, eles falaram, ó, à noite não sai com câmera aqui, porque era um lugar pesadíssimo, fronteira com os Estados Unidos, né? A gente até atravessou lá, eu, Álvaro Damião, comprar coisa barata no Outlab. Eu conheço uma história boa dessa sua viagem aí. Qual? Nessa eu também tava por uma casa em Tijuana. O Samuel Venança, eu não tinha ainda o visto pros Estados Unidos, o Samuel tinha. Que eu saia comprando as coisas? Ele saia comprando lá, torto e direito. E falava assim, aí chegava no hotel, voltava, não, eu comprei esse tênis aqui que não serve pra você não, Samuel. Como é que você compra isso? Ah, mas tava barato demais, eu não aguentei. Não, o cara comprou até roupa que não servia. Boas histórias. E essa conversão de dinheiro também gerava um sistema diferente, né? Porque vocês pegavam um pacotão de dinheiro quando vocês foram pra Venezuela, que a mudança da moeda gerava, vocês ficavam com uma quantidade maior de... Então, essa da Venezuela, pra gente trocar o dinheiro, o cara chegava, você trocava 100 dólares, o cara tinha uma mala assim, ó. Ele dava uma mala de dinheiro, aí todo mundo começou a trocar, acabou o dinheiro do cara. Inclusive a delegação do Atlético. É, a delegação do Atlético, acabou o dinheiro do cara. Tipo, porque o governo não deixava dólar entrar, não, era uma confusão danada. Era o campo desvalorizado. Sim, porque... 100 dólares dava assim, 1 bilhão ou 600 milhões de... Do dinheiro deles. É Bolívares. Bolívares. E aí tinha que vir em caixas, em caixa de sapato, sacola de supermercado, porque era um volume muito grande de nota. E o Samuel me usava de mula, e eu tinha que ir lá dentro do táxi, pegar o dinheiro, o Samuel entregava para o Samuel, o Samuel olhava ele contra o sol, essa nota aqui tá valendo, então pode pegar o pacote completo. Parecendo o tráfico de drogas ali, a gente se sentindo mafioso ali com aquele patoar de dinheiro. Mas era uma loucura, porque aí você vê também o que esse povo passa, com dinheiro não valendo nada, e você ia no supermercado, não tinha papel higiênico, não tinha produtos básicos de higiene, se você conhece também muita coisa viajando. Agora, o Marcão tem boas histórias também, o Marcão comia tudo típico do lugar, que esse sanduíche, pô tinha um lá em Sucre, que a pessoa pegava assim, se você for olhar assim, você fala, não vai comer, Samuel, aí o cara pegava, passava a mão no cabelo assim, aí pegava o pão, abria o pão, pegava o vinagrete aqui com a mão aqui, jogava aqui, fazer um montinho, não, aí guacamole, né, o Marcão todo, coração de boi, o Marcão todo lugar, tira foto. Eu devo ter umas fotos no arquivo aí do Marcão, um dia eu mandei pra você lá de Sucre. O povo nativo come, não passa mal, porque que eu vou passar? Tá tudo ótimo, tinha uma bebida lá, a bebida do Evo Morales na Bolívia, que é o Mocotinti, que é um pêssego adocicado, sem dúvida, tipo um chá de um suco de pêssego, que é muito doce, que tinha que acompanhar lá, diga não a Coca-Cola, diga sim, é o Mocotinti, e ela é a bebida nacional da Bolívia. Eu tomei esse negócio a viagem inteira, Samuel, tomou meio copo, cara, isso é muito doce, é muito ruim, e o melhor negócio que eu bebi na vida. Então aproveitar que o Marcão fez o comercial pro Mocotinti? Mocotinti, é o tipo de bebida. Mocotinti, grande Mocotinti, eu vou aproveitar pra fazer também um comercial pra M-Polo, M-Polo que tá apoiando a gente nesse início de projeto nosso, a gente tá colocando aí no rodapé pra vocês aí o Instagram da M-Polo, que é M-Polo com dois Ls, underline oficial, coleção outono e inverno, tá muito massa, sempre muito bacana, e a gente tá sempre muito bem vestido com a M-Polo. Vamos seguir, e pra seguir essa resenha aqui, Samuel, vamos falar de momento, queria que você falasse, você que vive muito o Cruzeiro, vive toda a história do Cruzeiro, hoje é muito, tem uma relação muito grande como setorista da Itatiaia e junto com os torcedores, e lembrando que os torcedores confiam, acreditam bastante nas suas informações, como que você tá vendo toda essa situação da SAF? Ronaldo chegando, a SAF é um trabalho recente que ainda tá gerando algumas dúvidas, como que você tá vendo tudo isso? O Elton, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, depois de três duros anos, ele voltou a ter um fio de esperança, porque acompanhando aí o que aconteceu com o Cruzeiro, desde dos roubos, de tudo que aconteceu, polícia investigando, caso policial, daquela época toda de 2019, e não parou, né, e dívida atrás de dívida, o torcedor ele vê finalmente agora no Ronaldo uma esperança de que fazendo a coisa certa, fazendo o básico, dá pra tirar o Cruzeiro dessa, mas onde o Cruzeiro chegou e a gente acompanha e tudo, e vivendo esse momento do Cruzeiro, eu não consigo nem parar um minuto com o celular, né, a Bárbara até brinca que fico mais no celular do que conversando com ela, por exemplo, porque cada hora chega uma coisa e, tipo, eu gosto mesmo é de campo e bola, né, jogo, contratação, essas coisas, mas aí o Cruzeiro ultrapassou isso já tem uns três anos. É o segundo plano agora, né, é, exatamente, então com a chegada do Ronaldo, de uma gestão, pelo menos que a gente acompanha agora, profissional, né, sem, sem, fazendo valer cada centavo que o clube gasta, porque quando o dinheiro não é de ninguém, dinheiro não tem dono, né, é muito fácil você usar e acabar com aquilo tudo, então eu vejo no torcedor um sentimento de que finalmente agora o Cruzeiro pode sair dessa, tem como sair dessa, é uma torcida que não abandonou o time, hora nenhuma, pelo contrário, dá mais demonstração ainda de amor à instituição, né, então acompanhando isso, eu digo o seguinte, que o que aconteceu com o Cruzeiro não vai ter clube nenhum que vai passar, clube nenhum já passou o que o Cruzeiro passou. Esses dias eu tava, eu até falei no meu canal, eu fui pegar 11 jogadores de 2019, Fábio, Edilson, Léo, Dedé, Egídio, Dodô, Robinho, Thiago Neves, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel e Fred, 11 jogadores, entre acordo, ação na justiça com sentença, ou ação na justiça com pedido do jogador, pedidos iniciais ali, que fatalmente ele vai ganhar, esses 11 jogadores, só pra eles o Cruzeiro deve 121 milhões. Então, é um negócio assim, 11 jogadores de 2019, fora as outras coisas todas que o Cruzeiro tem. E o restante do elenco também. Sim. E o clube também, o Cruzeiro tem muita dívida com outros clubes. Sim, vários, vários. Então, o Cruzeiro entrou num negócio que nenhum clube entrou até hoje, que não tem como comparar, o Cruzeiro, ele virou um clube insolvente. O Cruzeiro faliu, o Cruzeiro faliu. E aí chegou agora o Ronaldo tentando tirar o Cruzeiro dessa CTI, caso gravíssimo, e pode fazer dar certo, mas não da noite pro dia, vai precisar de trabalho, de muito apoio. O Ronaldo não é um shake que vai chegar e despejar dinheiro. E acho que na situação que o Cruzeiro chegou, o Cruzeiro não precisa... não falar que não precisa de dinheiro é muito, mas o Cruzeiro precisa de uma gestão. Porque você vê aí, só com a confiança no Ronaldo, são 42 mil sócios torcedores. O sócio torcedor, ele tá ali porque ele tá confiando naquilo que ele tá vendo. Porque senão ele teria feito sócio ano passado, e ele não fez. Porque cansou, cansou, cansou. O torcedor, o sentimento é, meu dinheiro aí eu não coloco. E agora, tendo uma gestão mais séria, ele tá ajudando, tentando ajudar, porque é importante também. Então, eu vejo com bons olhos essa chegada da SAC, aliás, com bons olhos não, eu vejo como uma única alternativa pro Cruzeiro tentar voltar a ser o que era, e repito, ao longo dos anos, porque não vai ser da noite pro dia. E uma outra coisa que eu acho que é importante falar, quem ama o Cruzeiro é o torcedor. É o torcedor, o restante esquece, o restante esquece. Vai ter gente que vai respeitar, vai ter gente que tem um carinho, mas quem ama o Cruzeiro mesmo é o torcedor. Esse é que sofre, é que peleja ali, dando a vida, às vezes deixa de comprar uma coisa pra ser sócio, pra ir no campo. Então, pra esse aí, que eu acho que o Ronaldo e toda a equipe dele tem que fazer o trabalho, porque o torcedor é o único que ama o clube de verdade, porque quem fez tudo o que fez, não tem como... Eu até assisti um vídeo esses dias do Paulo César Vasconcelos, naquele troca de passes. De passes, sim. E ele falou assim, quem ama cuida. E os últimos aí não cuidaram de nada. Então, agora o torcedor vê uma esperança de que pode sair dessa situação, quem sabe aí, em alguns anos, o Cruzeiro possa voltar. Até porque quem sabe, quem tá vivendo na pele, é o torcedor, né? Esse sofrimento, essa dor, é o torcedor. É um pesadelo que você não consegue ver o final dele. Ô Marcão, e é um desgaste, pra quem tá cobrindo, é... Tipo assim, eu envelheci uns 10 anos em 3, né? É porque todo clube grande que caiu, vamos colocar aqui, Corinthians, Atlético, com exceção do Vasco, né? Grêmio, Palmeiras, os caras sabem que vão subir ano que vem. Que vão subir no final do ano, vão subir ano que vem, então não é ele de novo. Cara, o Cruzeiro foi um ano, dois, três, e eu ainda não tô certo que sobe esse ano. A gente imagina que sim, que o trabalho tá indo no caminho certo. Mas não tem garantia que o Cruzeiro sobe esse ano. Então, cara, é um pesadelo que não tem volta. E a vida vai ficando ruim. A vida, quem gosta muito de futebol, que vive por conta de um clube, que tem esse amor por um clube, vai ficando tudo ruim, cara. A vida muda o mundo dia a dia da pessoa. E quem entende futebol, qualquer time mesmo que esteja na fase muito boa agora, como tá o Atlético, Flamengo, Palmeiras, é uma coisa que a pessoa tem até empatia. Porque você não vê solução pro problema. E é muito difícil. Só uma pergunta nessa linha. Até que o Marcão falou de não acreditar, não ter certeza, não poder cravar que o Cruzeiro sobe esse ano. Por um acaso, se esse cenário se concretizar, porque hoje em dia a gente pensa assim, igual você tá falando, o torcedor de verdade, ele tá 100% com o Ronaldo, acredito eu. Não quer saber se vai ficar toca um, toca dois, barro preto, prédio da sede, não quer saber se tudo isso vai ficar pro Ronaldo. Ele quer time e quer um time de volta à elite. Você acha que pode haver uma mudança ou uma desconfiança, ou o Ronaldo vai ter que realmente injetar dinheiro, caso o Cruzeiro não consiga o acesso, que é parte do planejamento aí, eu acredito, da direção da SAF? Então, eu acho que o Ronaldo ainda fez todo o processo de diligência, pra levantar tudo que tem. Como ele até usou logo naquele começo lá, cada gaveta uma surpresa. E essa é a grande verdade do Cruzeiro. Cada gaveta uma surpresa, é dívida atrás de dívida. E essas dívidas de impacto esportivo aí, de FIFA, de... Merda de ponto, né? Sim, de CNRD, né? Que tem dívidas com clubes nacionais também. Então, eu acho que ele vai arrumar a casa primeiro, porque se o Cruzeiro começar a Série B com esse time, com o ambiente que foi criado, com o salário em dia, ninguém tem dúvida que o Cruzeiro, pelo menos dessa vez, vai brigar entre os quadros. É competitivo. Sim, vai ser um time competitivo. E às vezes você precisa de um ajuste ou outro ali, que a Série B vai até outubro esse ano, por causa da Copa. Então, às vezes, com um ajuste ou outro, você dá um gás no elenco para brigar pelo acesso, porque a Série B é muito disputada. O Cruzeiro, nesses dois anos aí, tipo, nossa, se o Cruzeiro ganhar três, ele cola no G4. O Cruzeiro ficou nove jogos sem vencer, onze. Se ganhar duas, está a cinco pontos no G4. Então, é muito equilíbrio. Mas num cenário negativo aí, como é que você avalia que vai ser esse comportamento do torcedor, você que está mais próximo, e o que você imagina que o Ronaldo esteja disposto a fazer efetivamente, tendo essa possibilidade de não concretização dessa... Eu acredito até que o Cruzeiro, com esse time competitivo que ele formou, que o treinador demonstrou ter conhecimento, formou um time mesmo, é possível subir mesmo com o elenco que está aí atualmente, chegando uma, duas peças. Mas pensando num outro cenário, você acredita que o Ronaldo está realmente disposto a bancar, botar mais dinheiro, comprar essa briga com o torcedor? O torcedor pode ficar desconfiado, mas você acredita que o Ronaldo banca isso aí, até mesmo num cenário mais adverso? Então, eu acho que o principal é você ter o plano A e o plano B, né? O Cruzeiro, nos dois últimos anos, só tinha o plano A. Vai voltar, vai voltar, folha alta. O primeiro passo é isso. Você não pode pensar que você vai voltar de qualquer jeito. Contar com o ovo, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é folha enxuta, reduzida. Se der errado, você não gastou nada além. Você está com uma base pronta para no ano que vem tentar de novo. É, a lama até aqui, o jogo está fazendo no outro ano até aqui. Exato. Então, eu acho que... E outra coisa, às vezes não precisa ser gastado. O Ronaldo, sendo dono do Cruzeiro, ele vai num Palmeiras, num Corinthians, num Flamengo, num outro time, num Inter. Ele consegue bons jogadores. E todo mundo quer estar no projeto do Ronaldo. Você vê os jogadores hoje, tipo, os caras estão aceitando estar ali porque é o Ronaldo. Então, isso criou um novo clima. Às vezes você consegue jogadores bons, ou às vezes você pode fazer um investimento ou outro. Porque ele sabe também que voltar para a Série A vai ser um passo importante. Ele não vai ter a cota inteira porque está antecipado também. Tem parcela para pagar aí mais dois, três anos. Então, é outro desafio. O povo vê, sim, as receitas quase todas antecipadas. Samuel, você falou aí a respeito dessa importância da imagem do Ronaldo, associada ao Cruzeiro, como que isso pode ser importante. Você acha que a SAF teria o mesmo apoio junto ao torcedor do Cruzeiro se fosse a 777, se fosse o John Tester? Como que você imagina que seria se não existisse o Ronaldo nesse momento e fosse o comprador do Botafogo ou o comprador do Vasco aqui em Minas Gerais? Eu acho que, assim, teria um apoio porque os caras têm muita grana. O Texel já está colocando grana. A 777 tem que ver ainda. Fizeram um empréstimo, o Ponte, ali no início. Mas quanto a isso de sócio-torcedor, essas coisas, eu acho que teria uma desconfiança no início. E outra, teria que ver como a estrutura ia ser montada com os gringos sendo dono. Ia romper totalmente com o que estava? O Ronaldo rompeu totalmente. O Ronaldo chegou e o Cruzeiro está começando do zero. Com o Ronaldo, o Cruzeiro está começando do zero. E eu acho que isso é que o torcedor, ele pensa hoje. Tirar todo mundo vai ter meu apoio incondicional. Com uma nova estrutura. Doa quem doer, né? Por exemplo, o caso do Fábio. Sim, exatamente. Então, e não só de jogador, né? Uma ruptura total com tudo que vinha sendo praticado no Cruzeiro. Então, o Ronaldo teve peito para isso. Se fosse uma outra negociação, eu confesso que eu não sei dizer se a estrutura iria ser modificada completamente ou se as mesmas pessoas iriam continuar ali numa proximidade com o gringo. Porque igual o Botafogo, o presidente continua lá quase as mesmas pessoas. Ele trouxe um diretor de futebol novo, fez alguma coisa ali na parte de análise de desempenho, mas boa parte... E trouxe o técnico agora, né? Mas boa parte da associação, vamos dizer, continua, de certa forma, participando ali no dia a dia. Não tomando as decisões, mas bem próximo. Eu acho que isso, com o Ronaldo, a gente não vê. E você, Samuel, como é que você viu essa saída do Fábio? Você, assim, profissionalmente, pelo trabalho, por tudo que você já acompanhou do Cruzeiro, como um cara que está lá no dia a dia, viu os sacrifícios que o Fábio fez também com relação a salário, dívidas e tudo mais. Como é que... Falar agora é mais fácil, né? Porque a coisa está caminhando. Mas como é que você fala dessa situação? Então, eu acho que a gente tinha que saber todos os pontos que aconteceram, né? As reuniões, como que tudo foi combinado. É um grande ídolo na história do Cruzeiro, mas também a gente sabe que tinha essa questão da dívida, de ser levada para a SAF, que isso já iria cair no colo do Ronaldo imediatamente, né? Tanto que ele notificou 20 milhões de reais. Então, é mais uma grande dívida que o Cruzeiro tem. E acho que o processo poderia ter sido conduzido de uma forma diferente. Mas para a gente falar que, ah, esse está errado, esse está certo, a gente tinha que saber de todo o contexto, né? Como foram as reuniões, o que foi colocado em pauta ali. Não sei se o Fábio poderia ter aceitado os três meses que eles ofereceram, pensar em uma despedida, do que tentar um novo clube, no final de carreira já, né? Porque o Fábio não vai ficar mais três, quatro anos. É esse, talvez o outro. E assim, já dando uma esticada, né? Então, depois você começa a pensar e acaba entendendo todo o processo também. E sem contar que o Fábio teria muita dificuldade nesse estilo do técnico, né? Com o Pessolano, eu não tenho dúvida nenhuma que ele ia ter que trabalhar muito para conseguir jogar dessa forma. E acho que com 41 anos ele não ia conseguir essa adaptação. Não sei se ia acabar ficando no banco, vindo outro goleiro. É um processo que tinha que acontecer, né? É muito sí, né? É muito variável para tentar fazer esse desenho. Só voltando aqui a falar desse processo de Botafogo do Vasco. A gente está gravando esse programa, está sendo exibido na semana seguinte, né? Na verdade, teve uma reunião do Botafogo. O Textor falou sobre... Citou dois clubes com o Botafogo. Tem entrevista na semana passada, para quem está vendo a gente agora. Dois clubes com o Botafogo vai ter que lutar para trabalhar e estar no mesmo nível. Que vão ser grandes adversários. Citou o Flamengo. E citou o Cruzeiro. O Flamengo como modelo de gestão de clube social, né? E o Cruzeiro como uma safra. O Botafogo vai ter que estar no nível desses dois clubes. Então, quer dizer, não é porque o Cruzeiro já está colhendo todos esses frutos. É pela figura do Ronaldo, né? Sim, claro. Porque o que o Ronaldo representa de que pode ser do futuro do Cruzeiro. O Cruzeiro nem está para botar medo de ninguém, né? Mas só a gente ter figura do Ronaldo já causa um respeito. Vamos usar até o termo temor. os adversários também, né? Porque é o pior que o Ronaldo é e sempre foi no futebol. E sabe outra coisa? Eu fico pensando. Não tem como a gente falar de nenhuma safra. É sucesso, não é sucesso. Isso é o tempo que vai dizer. É um processo muito novo. Tipo, daqui três, quatro anos, aí a gente vai ver. E o Botafogo? Ah, gastou, gastou, gastou. E ainda está precisando de mais coisa. Ah, é o Cruzeiro. Reestruturou totalmente. Está com salário em dia, mas falta um algo a mais para brigar igual brigava. Então, acho que com o tempo a gente vai ver mais ainda esse processo. Mas eu penso também que é um caminho sem volta. Mas deve ser bem diferente do que a gente vê na Europa, né? Que os times de uma... O processo vai estar um pouco nessa linha que você está falando e consistente, né? Aqui pode ser que seja diferente, né? Pelo próprio, sei lá, costume brasileiro, essa desconfiança. É, eu acho que vai ser uma adaptação de todos, né? Por exemplo, essa farra de empresário, isso aí, acho que tende a acabar com comissões altas. Isso tudo tem que ter uma política, né? Porque senão o Ronaldo vai assumir aí indiretamente uma dívida pesadíssima que se não for paga em alguns anos, vai cair para ele. Vai cair no peito dele mais essa, né? Então, tem muita coisa ainda para... tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas é um caminho sem volta. Para o Cruzeiro, ninguém tem dúvida nenhuma. Era a única alternativa. E essa alternativa não quer dizer que vai ser sucesso, mas era o que tinha. O Cruzeiro chegou num ponto que não tinha como escolher mais nada. É isso, eu fecho. Mais uma coisa da SAF. Eu quero perguntar um outro negócio para o Samuel. Esse negócio agora, a gente falou muito de viagem, falou das coisas boas e ruins de viagem. Com esse... não estamos no final da pandemia ainda não. Tem que ter muita responsabilidade para falar disso, mas já está a vida voltando ao normal, pelo menos nas questões das viagens da Itatiaia, né? Como é que já está a rotina de trabalho? O último jogo, os últimos jogos do Cruzeiro, já teve a coletiva com técnico presencial. Como é que está essa rotina de trabalho na Toca da Raposa, no estádio, de viagens? Já está voltando ao que era nessa pandemia? Na Toca ainda não voltou, né? E a gente sente muita falta. E eu torço para que os clubes não acabem com isso, né? Porque, com certeza, para os clubes é mais cômodo. Muito cômodo, questão de treinador. Você não teria tantos inimigos, né? Se fosse nesse modelo atual, né? Ou teria mais, né? Porque aí você ia descontar tudo. Mas aí eu torço para que os clubes... Não precisa ser igual era, mas também umas três, quatro janelas por semana, né? Para você acompanhar. Porque é outra história você estar ali na TV. Você já voltou a coletiva com o técnico no estádio, né? Voltou, isso é perfeito. Porque aquela coletiva gravada, velho, às vezes... Você pergunta ao treinador lá, é muito fácil para ele falar dizer, né? A gente não está lá para poder... Fala, não, não é isso, não é bem assim. Não, e outra coisa, em várias vezes eu desisti, velho, porque terminava o jogo. Aí a gente tem que dar mais alguma informação ali no final. Na hora que eu ia no grupo da coletiva, já tinha umas 15 perguntas lá, velho. Você tem que ouvir tudo para não repetir. Às vezes repete. Aí eu falava, não vou perguntar hoje, não. Mas aí, essa volta, tomara que aconteça, né? E como você disse, com responsabilidade por causa da pandemia. Mas eu torço, repito, para que os clubes não acabem com isso, porque faz parte do trabalho. A viagem está normal. Já voltou. A rádio só parou mesmo quando fechou tudo. A gente ficou alguns jogos sem ir. Mas tipo, na viagem você não faz nada além, porque você só está ali no estádio, né? Não tem zona mista, não tem... A coletiva, vamos ver agora como vai ser quando tirar aí a questão de obrigação para ver se vai voltar ao normal. Então vamos acompanhar e torcer para que isso dê certo aí com todo mundo. Ficou muito cômodo para treinador, né? Ficou totalmente. Eu costumo falar a respeito disso que não tem aquele... Não é o embate ou combate, mas é o fato de você estar ali para perguntar e ouvir aquilo que você perguntou, né? Exatamente. Porque não tem ninguém ali, ele vai falar o que ele bem entender. Se ele quiser responder, ele responde. Se ele quiser devagar, ele fica devagando. E fica muito simples para o treinador. Isso. Samuel, outra coisa que eu estava pensando, o Marcão até perguntou aí referente a essas entradas na imprensa. Eu queria saber como que é, para o torcedor entender. O torcedor está totalmente focado em cima dessa questão de apoio ao Ronaldo. Por que a gente vê os furos partindo de pessoas de dentro do Cruzeiro que também são torcedores do Cruzeiro? Por que você vê esse atrito nesse momento de início da SAF, do Ronaldo pedindo pela aprovação de tudo, pelo conselho colocar a mão na consciência, que o Ronaldo tem agora, no mês de abril, parece que é dia 17, 18, que é o momento da assinatura final. Sim, definitivo. Definitivo. É, pode prorrogar. É, porque ainda existem esses embates. Sendo que o torcedor, que é o coração do clube, está totalmente junto com o Ronaldo. Então, os clubes, como associações, e aí é um mero palpite, meio que se criou essa ideia de os conselheiros serem donos. Eles participaram em um determinado momento, foram importantes em todo o processo. O que eu penso hoje é que a situação que o Cruzeiro chegou não tem mais salvação, não dá para... O tempo de recuperar o Cruzeiro passou. Tinha que ter voltado para a Série A lá assim que caiu, tinha que ter feito outro plano para se pagar a dívida e não para gastar mais do que tinha. Tanto que quando o Ronaldo chegou, o Ronaldo falou, o Cruzeiro estava planejando um orçamento para o futebol de 90 milhões, tendo antecipado 65 milhões de receita. Ou seja, estava planejando 90... Sendo que tinha 25. Tinha 35 para entrar... 25. 25. 65 que ele falou, né? 25 para entrar, você planejando 90. Como você ia pagar isso? Não possível. Ó, se o Ronaldo não entra ali no início, a SAF do Cruzeiro já ia estar estourada, porque os contratos já iam estar na SAF, a folha mensal ia estar altíssima. Nessa época aqui, a gente ia estar noticiando o Cruzeiro com salários atrasados, tem dois meses, sem previsão de receita, nem sei como que ia ser pago o Transferban, né? Que ele pagou o primeiro lá de 20 e tantos milhões. Então, foi uma estrutura que foi sendo criada e não sei se é um sentimento de ah, vou perder isso, vou perder aquilo, mas eu acho que o conselheiro e todo mundo que... O que está contra no momento, ele tem que ter o pensamento que o Ronaldo tendo sucesso, o Cruzeiro vai ter sucesso. Não tem como. O Ronaldo vai ganhar e o Cruzeiro não vai ganhar. Como que vai ser isso? Impossível. Não tem como. E outra, isso vai demorar um tempo. E outra coisa, o torcedor, torcedor mesmo, quem gosta do Cruzeiro mesmo, não está importando. O Léo falou isso aqui mais cedo. Não está importando se a Toca 1 está em nome do Cruzeiro, se a Toca 2 está em nome do Cruzeiro, se a Sede, onde está o seu mercado BH hoje, está em nome do Cruzeiro. Cara, desculpa o termo, mas foda-se. O cara quer vitória, quer ganhar clássico, quer ganhar campeonato, quer ganhar do Botafogo, do Flamengo, quer jogar com o River Plate, com o Boca Juniors de novo, coisa que não acontece há muito tempo. Quer estar na Série A. Exatamente isso, puta, Sul-Americana, Libertadores, não importa de quem que é o negócio. É igual, cara, vamos colocar aqui, vamos colocar o Chelsea, que foi o primeiro clube desses grandes, que era um clube médio para grande, na verdade, quando o Russo lá chegou. Cara, o torcedor do Chelsea, se liga hoje, ganhou duas Champions League. Alguns campeonatos ingleses. Não sei o nome do CT, não, quem gosta de futebol inglês, me perdoe, o CT do Chelsea, de quem que eu sei do Chelsea? Foda-se de quem é o CT do Chelsea. Pode até ter duas Champions League na história, coisa que nunca tinha tido. O torcedor do Cruzeiro quer, simplesmente isso, voltar a ganhar. Voltar a ser o clube gigante. Voltar a ser respeitado. É, É, voltar a dar alegria para o torcedor. De quem que a toca um? Cara, o problema de quem é, deixa ser do Ronaldo. E aí? Não, e tem uma outra coisa, essa dívida que o Ronaldo quer assumir, o clube do Barro Preto, que os conselheiros gostam muito, e a toca um, eles estão de garantia da dívida. E ela não vai ser paga pela associação, isso é fato. É, vai tirar o recurso de onde? Não tem. A parcela hoje é 1 milhão e 300, e tem quatro atrasadas. E só eu tenho certeza que a União não já rompeu esse acordo, porque está vendo que o Ronaldo está ali nesse processo de transição, porque senão já podia, o acordo aqui que você teve 150 milhões de perdão de juros, já vai voltar tudo de novo. E já vai começar a executar as coisas. Então, eu, eu, repito, não tem outra saída para o Cruzeiro no momento. O tempo de recuperar passou, e agora é torcer para que tudo dê certo. Samuco, a gente já está chegando no finalmentes? Já. Quase chegando no finalmentes. Quase chegando no finalmentes. É uma palhaçadinha com a gente, parceiro. Mas ainda eu queria que você falasse, porque você, você disse assim, o menino de Araçói, Araçói. 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 Araçói é do Vário de Quichonha. Araçói aqui, partilho de 7 de agosto. Araçói. Araçói. Desculpa, pessoal. Araçói. O menino de Araçói. Três mil pessoas só vai te xingar. Três mil pessoas. A cidade de três mil habitantes, a cidade de três mil habitantes, conseguiu chegar em uma das maiores rádios do Brasil, se não a maior. Onde mais o Samuel Venâncio quer chegar? Quais são os objetivos do Samuel Venâncio? Tem Copa do Mundo presencial, tem Olimpíada presencial. Arquivo convencial, bicho. O louco. Onde mais você quer chegar? Pois é, igual eu falei na abertura ali, não tem mais lugar. Eu cheguei no ápice que eu sonhava, que eu pensava. Não vejo. Copa do Mundo não me empolgo assim para fazer uma Copa. Mas não é possível. Não, tipo, claro que há um sonho. Aí o Cruzeiro, cobri o Cruzeiro numa conquista de Libertadores, ir para o Mundial, aí poderia. Mas, tipo, ser setorista, eu acho que eu já estou no lugar mais alto que eu sonhava. E repito, não pensava chegar tão cedo assim. Porque quando a gente entra no rádio ali, e como eu disse, setoristas históricos, você jamais pensa a pessoa vai deixar de ser ali o setorista só daqui um longo tempo, quando aposentar, quando cansar mesmo. Mas, em termos de cobertura, sim, eu diria que é cobrir a redenção do Cruzeiro, a reconstrução, e ver o torcedor alegre, como o torcedor está... pouca coisa o torcedor já está criando essa esperança e tendo alegria. em termos de cobertura, é isso. Mas, de lugar, na minha carreira, eu acho que eu já estou no mais alto que eu nem pensava estar. Então, ver o Cruzeiro, novamente, brilhando no cenário nacional, sul-americano, é mais importante que cobrir uma Copa do Mundo, correndo atrás em um país, correndo atrás do Brasil. Hoje é, porque cobrir essa draga... Nossa, isso aí... Como é que foi o Tum Tum falar nisso? Apesar de que o Tum Tum o Cruzeiro fosse o campeão do mundo, jogaria em Tum Tum também. só de curiosidade, como é que foi lá? Não, foi... Cidade que ninguém conhecia, que ninguém tinha ouvido falar antes. É, então, foi uma maratona para chegar, erramo o caminho na ida, pegando 60 quilômetros de estrada de terra. Nossa, mas aí, a Copa do Brasil é legal, o que a gente só lamenta é que a CBF tinha que dar uma condição melhor, sabe? Aqueles vídeos, né, que a gente viu do estado do gramado, do estado sendo preparado de última hora. Exato, então, tem que trabalhar isso, porque, ô, o Cruzeiro chegando lá e o povo da cidade, 40 mil habitantes, aí eu ficava imaginando, tipo, gente, eu pensou um time de Araçai um dia. Araçai Flamengo, Araçai Corinthians. Aí imagina, para todo mundo, a região inteira vai, isso é bacana na Copa do Brasil, e conhecer essas cidades assim é legal. Mas é claro, os times precisam de um mínimo de estrutura para que tudo fique legal, né, mas essa aí foi até tranquila, tá em Tum Tum, mas o ruim é, pô, você vai para Aracaju, aí confiança, passa o carro em cima do Cruzeiro, aí você... Alagoas já estão 12 jogos, sem ganhar de alagoano, que doido. Isso aí é que não dá, velho. É tua vida aqui, mas é um time para ir. Você chega cansado, chega cansado, então, vê essa redenção aí. Eu quero é mesmo, porque assim, eu já pedi para eu parar de falar isso aqui, mas vou falar de novo, eu sou cruzeirense, sempre revelei meu time. Mentira. É, mas assim, a época que eu fui setorista do Atlético, é claro que eu não torcia para o Atlético ganhar o jogo, mas eu estava ali trabalhando, então era diferente o resultado do jogo, nunca torci para o Atlético ganhar. Mas você está fazendo um jogo, por exemplo, o Atlético ganha, a volta com a delegação, a semana no CT, depois é mais tranquilo, e quando toma um atralitado, perde um jogo importante, perde um jogo... Não é que eu torci, eu não estou sendo hipócrita não, falando que eu torci para o Atlético ganhar o jogo, não é isso, mas você vai trabalhar na segunda-feira, depois que o time perdeu em casa. Bicho, o clima é uma bosta, todo mundo de cara fechada, trabalhar é mais difícil, ainda mais quando você cobre o seu time de coração, você aqui ganha já de qualquer jeito, aí você vai fazer cruzeiro em confiança, 2x0 por confiança, é foda, velho. Semana do cão depois. O sucesso ali, você vai fazer muito mais coisa, os caras vão estar mais efecíveis, matéria mais legal. Tudo muda, tudo muda, as viagens serão mais legais, então é isso aí que eu penso. E esse é o objetivo? É, é o sonho. Aí cruzeiro, por menos confianças e mais Boca Juniors na vida de São Paulo, e por toda a história que o Samuel tem, por tudo que ele contou aqui para a gente, por tanto que a gente conhece, merece muito Boca, muito River, muito Chelsea, e muita coisa boa na sua vida, porque você é um cara especial, que para a gente aqui hoje, eu acho que eu falo isso por todos, é maravilhoso estar aqui batendo esse papo com você, você participando do Bora para a resenha com a gente. Samuel, o que todo mundo fala do Samuel, dá uma característica do seu homem, vocês vão falar a mesma palavra aqui, humildade. Humildade. Um cara super simples, que subiu, ele mesmo acabou de falar, chegou no ponto de ir que é assim na profissão, e é o mesmo cara de 2007, mesmo moleque, foi na sala do Eduardo Almada na faculdade. É o professor. Então o cara super, sempre foi um cara super humilde, então a gente tem que falar isso na frente dele, continue assim humilde, simples, porque você chegou longe assim, e a gente espera que você se mantenha longe assim, porque não adianta ficar, né cara, em cima do pedestal, com todo mundo assim de cima, que você não vai a lugar nenhum. Parabéns pelo sucesso. Valeu demais mesmo. Eu falei isso, eu fiquei emocionado. Gente fina, gente fina. Agradecer ao Simonini, por estar aqui com a gente mais uma vez, é o nosso quarto, quinto elemento, nosso quinto elemento, aqui de dentro. Então é o sexto, tem um jarro aí também. É, é o jarrão. É, é o nosso sexto elemento, nosso sexto elemento, tá aí o nosso estagiário, é, estamos passando por um processo de 90 dias, a gente vai deixar isso claro já para o Ministério do Trabalho, diligência aí, período de 90 dias, e ele aceitou você não ser remunerado. Samuel me ajuda aí, que ele vai me dar nota boa lá. Não ser remunerado. Marcão, pediu o pessoal para dar aquele like gostoso? É, vai ajudar muita gente, a gente está precisando chegar logo a mil, mil seguidores do canal, para ter vídeo ao vivo, já estamos planejando, fazendo nosso trabalho aqui ao vivo. está sendo muito legal fazer gravado também, mas ao vivo vai ter, poder ter participação das pessoas, perguntas ao vivo aqui, seria muito legal, por exemplo, se tivesse uma pergunta de um torcedor, então vamos chegar a mil seguidores, para a gente poder fazer isso. Samuel vai ajudar a gente a chegar a mil, tem que chegar a mil para fazer ao vivo. Ao vivo, isso. Você vai ajudar a gente? Antes de eu subir o meu, já vai estar no mil. Ah, moleque. E qual que é o seu canal, Samuel? Tem que fazer o próprio canal Samuel Venance mesmo. Um abraço para o Tiago, nos brincamos aqui. Tiago e o Tiago, Tiago e o Jarrão, que estão aqui dando essa força para a gente, sempre com essa técnica impecável, o áudio, o vídeo, os microfones bem arrumadinhos, o cenário todo bonitinho, obrigado aos dois. Gente, só alegria estar aqui com o Samuel, mais uma vez vou babar ovo, porque é um cara que eu amo, um cara que eu adoro, um cara que me ensinou muito. peraí, eu tenho mais uma pergunta de encerrar. Isso mesmo, velho. Tá, você vai fazer essa perguntinha, mas é porque eu quero deixar registrado aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui o Elton e o Samuel, porque quando eu estava na reportagem, na beirada do campo, o povo batia no vidro e falava assim, Samuel, Samuel, mostra isso aqui. Eu sou o Elton, ele é o Samuel. Mas aqui, nós já despedimos, já agradecemos, mas tem uma história que não podia passar batido. O dia que Samuel Venâncio fez xixi com o Messi, conta isso para a gente. Poxa vida! Segura a mão um pouquinho, pessoal. Peraí, xixi não vai me pular não. Aqui, o xixi com o Messi, o xixi com o Messi, o Simoninho está inventando. E você pós-credito, pós-credito. Essa história, olha só, eu estava na Alterosa, aí eu fiquei 30 dias na Grande Comari com o Dadá, fazendo seleção brasileira. Aí quando eu ia voltar, a seleção tomou aquela lenhada da Alemanha, o Atlético foi disputar a Recopa com o Lanús, e o Atlético ficou 10 dias lá no prédio da Argentina em Ezeiza. Tem um CT ali pertinho do aeroporto. A Argentina estava na cidade do Galo, houve essa troca de gentileza. aí o Atlético ficou lá. E quando foi, aí a TV me mandou, o Simoninho estava lá, e a gente foi. Aí todo dia a gente ia, saía do centro ali de Buenos Aires, ia para Ezeiza, fazia o treino e tudo. Aí a Argentina foi vice-campeã. E eu fiz matéria para a TV, acompanhando o povo assistindo o jogo lá na praça e tudo. Aí a Argentina é vice-campeã. Aí a gente foi fazer o treino do Atlético. Acho que o treino foi de manhã, né? Isso. Eu acho que a delegação da Argentina já tinha chegado. Aí a delegação da Argentina chega lá no prédio de Ezeiza. As ruas lotadas lá no entorno, e nós lá dentro. Lá no prédio e tudo, aí o Messi foi encontrar com o Ronaldinho, e tudo mais. Aí a gente estava numa sala lá que era reservada, onde a gente fazia coletivo e tudo. Aí eu falei, vou no banheiro. Aí, e na granja com o Marinho, meu celular tinha quebrado. Meu celular tinha quebrado. Eu tinha um Sony na época. Aí eu comprei um Samsung pequenininho, só para eu manter comunicação com a TV. Câmera terrível. Aí eu estou indo. na hora que eu cheguei na sala, assim, num hallzinho de recepção, aí estava no sofá Messi, Di Maria e Masquerano. Eu olhei assim, falei, é o Messi. Aí eu peguei meu celular e falei, esse celular não vai dar para tirar a foto, não. E tinha um cara na recepção. Aí eu travei, voltou correndo lá. Era o Frank que estava. Era o Frank que estava. E eu e o Rodrigo Franco e o Roberto Abras também. Aí eu falei, eu falei, gente, vocês não vão acreditar, vamos ali tirar a foto. O Messi está ali sentado ali no sofá, naquele sofá, onde a gente passa para ir no banheiro. Na mesma hora, a gente esqueceu que era jornalista. Isso eu posso falar. A gente ia lá como fã de futebol e fã do Messi, sem pensar jamais em fazer matéria ou nada. Chegamos. Eu, o Simonino e o Frank, nós ficamos assim, ninguém teve coragem de pedir nada. Chegou o segurança, tirou a gente. Mas é que, eu adoro o interior mineiro, então é brincadeira isso. É um de Itaúna, um de Itabí, um de Itaúna saindo. Os caras três, olha isso, você vai lá, só. Eu também sou do interior, mas eu vou ter que falar isso. Só voltou, só sabotei, eu vou chegar. Aí eu vou dizer assim, mas eu? Samuel está desvalorizando a nossa perspicácia, porque a segurança chegou, a gente, não, na foto, na foto, vou e ver, vou e ver. Não, mas eu estou falando, se a gente chega e já vai. Mas aí era aquele telefone, não era o telefone igual é hoje, né Samuel? Tem que falar, tem que nos defender. Era melhorzinho que você fazia as fotos com matéria. Não, era melhor. O senhor pagou o globo, não tem nada. Não tinha selfie nessa época, não, tinha que virar e contar com a sorte. Nós travamos, completamente, aí na hora que a gente foi pedir, o cara já não deixou mais e perdemos, os caras no sofá assim. Mas a gente viu de perto. Vimos de pertinho. Igual a gente está aqui. Não, eu quase bati nos caras, não acolhi assim, voltei correndo, chamar a sua presença. Ai meu Deus do céu, eu vi esse caramba. Sabe aquele mimizinho que tem uma menininha que vai correndo assim, assusta, né? Assustei, opa, olha quem está ali. Sensacional. Gente, não valeu demais ter esperado os pós-créditos, não é? Como o Simoninho falou, está vendo? Agora vem a história final. Isso aí, agora finalizamos o nosso Bora Pra Resenha com o Samuel Venâncio, mais uma vez, um craque do Jornalismo Esportivo. Obrigado, gente, obrigado. Soligria, abração para todos, sigam o canal. Beijo mais. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.